Fala pessoal, como é que vocês estão? Vão no Belezinha, ó Me pediram aqui na live o tal do Udyr Eu não sei qual o nome que a gente vai colocar pra isso daqui É... é o Udyr que você voa no cara, estuna e tatatatata Batendo de chuva de lama e na bagulho doido Tá bom? Vamos lá Na verdade é uma build com a mesma build que eu faço de Chaco Só que como eu não gosto de jogar de DracTar pra Chaco De Garra Eu faço DracTar Mas a build vai ser a mesma, só que No lugar da DracTar, Garra, do Espreitador Rapaziada, chegou a Copa E eu tô palpitando aqui na Estrela Bet Quer vir aqui utilizar comigo também? No topo dos comentários vai ter o meu link Pra você dobrar o valor do seu primeiro depósito Então não perde tempo e aproveita aí Como o timinha está dodói, não está bem, está doente Eu chamei o Severino, o Gigi cabeçudo Está aqui Deixa eu comprar isso, isso e isso Bora Gigi, bora Gigi, bora Gigi, bora Gigi Bora, 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 vamos trabalhar, vamos querer Aí, ó, o Lúcio aí, o Leona aí já, velho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo Tá lindo, tá lindo Vem seu tonto Invedesbrasileiros .com Não, acho que .com.br não posso ficar mandando Porque os caras já estão meio que sacando isso aí Não acha, Gigi? Com certeza Bom, quem morreu foi a Leona A Leona E o Recarim Ah, tá bom Eu me lasquei aqui porque os caras não me ajudou, né, velho No lixo Amor de Deus, mulher Mano, na moral Eu vou upar meu W Meu R aqui, velho Nossa, eu peguei meu E sem querer Não era pra upar o E, velho Ai, Gigi Começou bem, já Eu peguei mais de errada, velho Era o R Ai, que carniça, velho Que desgreta Culpa sua, Gigi Cabeça de nós todos, velho Claro que foi Eu tô sentado na sua cadeira e jogando aí pra você Foi culpa minha mesmo Que desgreta, Gigi Ei, ei Eu vou usar meu pote, velho Ah, tá bom Que cara bom O cara tá me espancando aqui Mas você pega um campeão melee no mid Você quer o quê? Lógico que ele vai te arrebentar no meio Eu acreditei serão o suado E ainda me perguntam Eu quero essa capa Agora vou upar o W, velho Era pra upar o R e depois o W, né, chat? Já moiou tudo, aí Já moiou tudo, então deixa Acontece Fazer o full clear Vai botar na metade da vida o Blue agora Tá bom, fazer o quê? É a vida, é o que nós tem Hoje, A, você deu B? Sim Acho que o Recarim começou no Blue, velho O Patrox vai descer, hein? O Victor já subiu E nem eu tô tentando subir, cara Ah Que desgreta Mano, era... Ah, ele gastou o Flash, o Sala Meu Deus, vai dar B, ó Vai morrer o cara também aqui Meu satanás Deu ruim demais, Gigi O Cavalo bateu, hein? Deu ruim demais Não, acontece que eu ia solar o Aatrox Se o Recarim não tivesse vindo, velho Eu ia solar, velho Eu ia solar essa mardição, velho O Cavalo fez, ele fez quatro campos Cara, ele fez quatro campos? Pô, tô chegando Calma, calma, calma Ele tem Flash Calma, calma Sei lá A Z12 Tá feito Pegou o kill Ah, pelo amor de Deus Me respeita, satanás Deixa eu ver se é quem Pronto Tá de sacanagem Você acha que... Esse cara acha que é quem? Ó, acho que eu não vou upar meu R não, viu, chat? Tô com medo só da Leona aqui Pronto Agora eu voltei pro jogo Na verdade a morte ali, chat Foi a cadência Tá safe do safe Provavelmente o Recarim também pegou o kill Mas eu acho que com essa build Eu acho que eu mato o Recarim Não mato, chat? Se eu tiver com três itens E o Recarim com três itens Eu mato ele, chat? Você some com ele, na verdade Sem dúvidas Mata muito fácil É mesmo? Bom, se o chat falou Tá falado Eu confio Você acha, Gigi? Eu dei um treinado Ó, pra quem não sabe Eu dei uma treinada Eu botei no modo treino Coloquei Um Um bonequinho Com quatro mil de vida É... O que mais? Coloquei Duzentos de armadura E eu explodi o bonequinho Então Bom, vamos upar Caramba, a gente foi feita ali O do top também foi feito Vambora Cara O cara no top Tá tomando um sacode Viu, Gigi? Deu uma moiada, velho Tô vendo Eu ia subir lá Pra ajudar ele Mas aí Eu ia perder farm E deixar quieto Ele deve ter matado o cara Assim, tá level 6, velho Tô com maior medo De subir lá, velho Cara, sabe o que é o pior? Eu tô quase pedindo Pra trocar com esse cara Sério? Então vai Então fala, velho Tem problema Que aí eu gankando no top Acho que a gente mata Esse maluco aí Cara, eu vou esperar Esse aronguejo Eu acho que eu nasci, mano Mas é que eu acho Que o O Recarim Tá por aqui Ô, Gigi Dá pra gankar aí, tá? Sei Você vim agora Sucesso Bora, bora, bora Vamos tentar, vamos tentar Vai Os W nele Tava esperando acabar o tempo Do bagulho ali Gigi Você tá ligado Que é nóis Na catapa Daquele modelo Eu preciso da B também Pegar a bota Acho que vai puxar A sua rota Mas tá no slow Vai dar tempo Do cara pegar Essa wave zona aí Opa O Recarim aqui Ele vem aqui Eu tô lascado, velho Nossa, moeu Tô tentando chegar, cara Mano, sério O cara mandou um E aqui Pegou em mim Só vai, só vai, só vai Joga pra trás Isso, dá-lê Dá-lê Belo invés, Jekari Matou o seu time Tem que tiltar os caras De alguma maneira Eu tenho que entrar Na mente dos caras Mano, dá uma hora O que eu vou fazer É que eu precisava voltar De base, chat Ele tinha mais item que eu Por isso que ele ganhou a troca Mesmo eu com vida abaixo Eu dei dano nele E ele me ultou Mas eu vou falar pra vocês, tá? Se eu tivesse voltado do base Comprado item Eu tinha selado ele Com a vida que eu tava Quase que eu matei ele, velho Metade da vida, velho E sem item, tá? Agora eu botei fé Eu botei fé nesse Odir aqui Botei fé, velho Vem, dá pra pegar esse cara Aqui de novo, tá? Cara, acontece o seguinte Eu vou... Dá pra matar Mas eu tô sem os buffs Calma Opa, fui Bora Eu pego ele, gente Boa, boa magia Vai correr pra onde, filho? Olha que filho da... Vai correr não Vou pegar esse cara também, tá? Estulei Mentira que ele vai sair, velho Pode cair, pode cair Aqui, ó O Atrox não vem Deixa eu ver como é que tá o top A gente mata o top, tá? Vamos lá Vem direto, vem direto, vem direto Pega a velocidade aqui Vou pegar Ih, tá morto Mas não tem corte de cura Ih, você já matou Mano Bora fazer isso Vai fazer isso aqui? Não, não Não pode fazer Infelizmente eu tenho Mas tem que cadenciar E vou fazer o seguinte Eu vou... Provavelmente ele vai lá no... Ele vai no dragão Como eu já tô no top O Di vai lá no dragão, velho Eu vou jogar pros dragões também Na verdade é pra jogar pro dragão Tunou Aqui, chat Você vai apertar duas vezes o R, ó Duas vezes o R não Duas vezes o Q Quando tiver com a barrinha Aqui embaixo da mana Cheia, tá? Vambora Mano, o cara não para de puxar Eu acho que ele gosta de morrer, velho O Victor, né? É Ele é doido Eu tô vendo vocês mesmo Pronto Mais um up no meu E Mano, não vou pra o R, velho Dane-se o R, velho Ah, mas você faria mais rápido A jungle Eu não vou pra, velho Eu vou pra lá do nosso time também Eu limpo na jungle bem rápido, velho Nossa Mano, o Recarim é muito mula Ele não fez o dragão, velho Puxa, eu não comprei bota até agora Agora que eu percebi Fácil, bota ou larga uma mão de bota? Eu não tô sentindo necessidade de bota, velho Porque eu tô com aquela runa do... Da caça incansável, tá ligado? Cara, sumiu aqui do mid, tá? Cuidado aí Cara, eu vou pegar o... 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 O Recarim por aqui, ó Opa É, nossa top morreu de novo lá, tá? MF Sumiu Mano, a mãe é... A mãe é sumiu aqui, Gijô A MF, velho Sim Ah, o cara tá jogando vantagem pro cara, velho Cuidado aí, tá? Ok O Victor foi também Sai daí, sai, sai, sai Ai, ai, ai Não deu Vou tentar puxar Puxa aí Se eu vi que tu tiver aparecer aqui, eu mato ele, tá? Azedou que o top lá tá tomando uma sova, cara Ah, mano O cara usou o Ghost aqui também, Gijô Achei que ele não ia morrer, não, chat Achei que ele não ia morrer, não O cara usou tudo aqui, velho Mano, eu não vou fazer bota Na moral mesmo, eu não vou fazer, velho Não vou fazer, velho Eu achei que o Victor tava sozinho, velho Pagando de bocó Pô, o cara gastou fantasma, hein Ah, mesmo na morte O silêncio é breve Nossa, a gente não pegou uma barricada Nada, velho Nossa, o Recaim tá com 6 kills E o Atrox com 6, velho A barricada vai cair em breve Mais greve, mata mais rápido Não, eu vou fazer bota não, velho Não vou fazer, chat Vou fazer não O cara no top de novo, ó Cara, esse, esse, esse... Opa, tô chegando Tem um W de novo? Opa, opa Meu Deus Meu Deus O cara foi explodido, velho Falando pra você Que isso daí Tem flash, flash W? Tem um W aqui, tá? Fiche que é dano bem aqui Isso Opa, ó, ó, ó Tá muscando, ó, 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 ó Se ele vir um pouquinho, dá pra ir Você devia ter ido, você devia ter ido Agora ele voltou, você devia ter ido Não, não, deveria ter ido Com flash, com flash coisa, você ia, gente Não ia chegar Eu olhei o... coisa da skill Mano, tem que ajudar o top lá Ainda não chega Eu tenho flash e esse cara tá morto Mano, o cara não bate, velho Aqui ele não bate, ô Gigi Ele não tem dano, velho Mano, você vai puxar com 10 de vida, mano Ah, mano, que maluco mula Senhor, velho Pô, aí não faz isso comigo, não, velho Ô Gigi, já vi um cara sendo explodido? Olha ali no mid Eu tenho flash, vou matar esse cara Só vai Você tá com a barrinha Não explodir ele tão fácil não, tá, chat? Não explodir não, velho Tô indo aí, cara É logo o boss agora Preciso voltar a base, na verdade Com 2k e 600 de gold Do Rekarim, mano O Rekarim tá sumido, velho Vou dar B Bom, vamos lá, chat Vamos ver aqui Fechei colhedora Vou fazer uma coletora também Eu não vou fazer bota, não, velho Não vou fazer bota, velho Não tô sentindo necessidade Nem pinga eu vou comprar O menino tá potente aqui Eu tava passando nele? Calterou, calterou Matou Já digita um rulado Já digita um rulado, velho Mano, eles tão indo no dragão Vou pra lá já Ah, mas não vai ter como eu disputar isso aqui não, gente Esquece Mas tem que deixar pra eu buscar isso aqui Tem visão em nada também, né? É, não tem visão Ó, o menino tá lá na cadência Lá no top Tá brigando contra os minions Todo mundo tá indo aí Ih, tem pinga aqui Sua equipe destruiu o motor Por anos eu acreditei E ainda me servo Caramba, que desgraça que é essa Que esse item não foi na AMF, velho Ó, vai Nossa, aí calculou bem, viu, gente? Foi bem calculada essa route aí, velho Foi bem calculada Foi bem calculada Relaxa É saúde Que merda que é essa, velho Bom, tem ordem em nada também Você não é mim Vamos, filha Vamos querer, filha Como é o nome da Da loira lá, do meme Você vem? Não, vou não Tchau Ó, tem que farmar aqui, pô Farmar aqui no mid, aqui, ó Vai, vai, vai Não vou farmar essa cataba, velho Toma Você pegar mais que o chat É, pegaram o arauto Eu não faço arauto Bora, Gigi A gente pega aqui Opa Puta, o cara fez o itemzinho, mano De quem tá porco no jogo, velho Opa Opa Usa o W nele Só sai daí, cara Não tenho nada pra fazer, não Ah, eu tomei no toba, filho Jogou o bagulho ali no chão Eu tô sem bota Eu não me lasquei Eu tô sem bota Eu me lasquei, velho Bora, eu não vou fazer mais bota, velho Eu não fiz, não vou fazer mais não Tá muito potente, cara Não, mas quando eu tomo algum slow Eu me lasco porque eu não tenho bota, velho Eu vou falar um negócio pra vocês, viu, chat Eu não sei se eu faria bota berserker, não Eu acho que eu faria Dá rapidez, velho Tá ligado? Nossa, os caras são muito mulos Os caras acabaram de me matar no mid E aí o Recarim desceu pro bote Os caras conseguiam morrer pro Recarim, velho Tem W, tem W nele Tem W Tenho Então vai, manda Tem W pro Victor pra pegar Tá morto, tá morto, tá morto Pega, pega, pega o Victor Pega o Victor Pega o Victor Hum, tem uma Leona aí Tá ótimo, o Lucian pega Leona, Leona, Leona Leona, moleque Leona, moleque Isso Hum, o cara pegou, mandou a ult Sai, sai a ult do Victor, velho Sai Tá bom Cara, essa build aqui Na maior hora dá dano Mas morre fácil, hein, chat Morre igual o Chaco Morre rápido É o Chaco, velho Nossa, o Atrox tá forte E o Recarim tá forte, velho Os dois caras tá fortão, velho Mas o Recarim tá full dano também Mas a minha build dá mais dano que a dele Dragão Relaxa, o Silas ativou a passiva Agora vai Sai da ult, moleque Sai da ult Coisa feia Moleque feio Ô, Gigi, na moral Eu acho que eu passo barão, mano Com você aqui A loucura é louca Bora então Bora tentar Vai, 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 vai Peraí, peraí, peraí Vou só puxar essa wave aqui Vou atirar aqui a pink Que tem a pink aqui Não é possível levar a vida apenas por isso Recarim da bote, requerim da bote Alguém estourou O que foi que estourou? É esse que eu não sei Fica aí, fica aí Lá, 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 lá O cara lá, ó Eu acho que nós dois não matamos esse cara aí, não Mata, mata sim Não mata, gente Pelo amor de Deus Sabe onde que eu tô aqui? É o satanás, doido É o escatado dragão Opa, cê tá aí Vai, ela eu pego Tá? Lá vem, então Pera, 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 pera Vai, vai, vai Vou fechar ela Calma Lá vem Lá vem o desgrita Eu tinha que ter esse cara na velocidade da luz aqui Cê pega ele, eu mato Cê pega ele, eu mato Pera Que desgraçado, mano Esse cara tá vindo aqui Não vai dar pra fazer barão, não Deixa eu voltar Vambora Ah, aqui vem o dragão Mas pra fazer o barão Não pra matar a troca Se a troca estava ali, chat Ele apareceu Tive que me matar, tá ligado? Mas tá suave Bora, quarto item O que que tá fazendo no mid sozinho, cara? O recarinha é louco, tá? Se matou Você vai? Você vai? Claro que vou Calma XD Explodi o cara, velho Eu explodi o atrox, tio Eu explodi o atrox, velho Guarda aí, doidão Se vocês morrem aí, a gente perde o barão, tá? Meu Deus do céu Calma, calma Relaxa, relaxa Calma Só segura o wave aí Vou segurar Vou de gume, chat Ó, nem tô comprando pink Não fiz arauto Sendo que eu poderia fazer várias vezes, hein? Só pra segurar o jogo, hein? Pra tentar fazer a build, mano Pra mostrar pra vocês aí 16 segundos eu tenho útil Aguenta um pouquinho Dá a farmada aí, velho Dá a farmada que você precisa de item, velho Vou dar B Vou fechar o item lá Fechar isso aqui, ó Cara, eu não sei Mas eu não... Eu não sei se eu faço esse... Opa Fazer um corte de cura agora Nossa XD Os coro... Olha isso aí, velho GG, 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 GG Vou subir Não, não vem não Ninguém quer mais, Maduro Ok, tem que ver pra nós Isso, isso Sai fora, sai fora, sai fora Sai, 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 sai Sem troca, sem troca, sem troca Não, o que esses caras estão fazendo, velho? Toma Não, não, eu sabia que ia ser bosta Que é esse? Se você já saiu que era pra estar tancando Calma, calma, calma Na oportunidade volta, tá? Vai, vira Nossa Que que é isso? Cadê o maldito do Victor, velho? Ai Ai Ele tava escondido ali Igual um bote, velho Hum Ai Mano do céu Mano do céu Na moral Eu achei que o Victor tava voltando pra cá Tá ligado, chat? Mano, vai, 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 Gigi Vai, Gigi Moleque, cura O cara fez ela que tá de recarim Vai, vai, meu Lúcio Tá chegando W nele W nele Isso Eu não tinha acendido Gumi, chat Gumi Mano, depois eu vou fazer sabe o que, chat? Pra cobrir a bota Que não tem É, dançarina Dragão, dragão, dragão MF gastou ult, tá? Dragão, dragão DG, DG, DG DG, DG Ai, não tem recarim Esse dragão é nosso, velho Bora Calma, calma É só bater no dragão, gente Esquece esses caras Opa, Gigi Calma, calma Chegou o Atrox Dá a oportunidade e vira, Gigi Pode virar Vira, Gigi Vira, Gigi Ó, trox, chat Eu pego Deixa, 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 deixa Deixa, dragão Vou pegar o recarinha aqui Pode ir Mano, se a Senna me usar o N em mim Eu viro o Diabo, velho Tem um ID aqui Opa, opa Eu acho que tá em mim, ó Ajuda aí, Gigi Você tá passando a fome, velho Gigi, pode pegar por trás, tá? Gigi, quanto tempo? Doze 10 Ajuda atrás pra fugir Não, não, não Z2, Z2, Z2 Pera aí Hum, molhou Ih, sai fora, sai fora Deixa eu voltar a base, velho Pera aí Fazer o corte de cura lá É, eu mosquei Não era pra ter ido na MF Era pra ter ido na luta Se você vai comigo A gente fechava os caras Sim, sim, sim É, ia ser a luta 5x3 Bom, o cara fez Opa De ajuda aqui Alguém tá na minha jungle, velho Tô indo Mano, você sai da minha jungle, moleque Não se pode confiar no equilíbrio Sai da minha jungle, velho Você sai da minha jungle, velho O cara tá subindo, tá? Cuidado aí O Victor subiu Sim, eu vi Eu queria continuar no moleque Eu realmente não conheci Vamos lá, vamos lá nele Ah, o cara tá tudo ali, ó Não, peraí, peraí Peraí Aqui Hum, molhou Nossa, molhou Molhou feio Molhou feio Esse cara vai fazer arana no mid A gente não tem limpeza A gente não tem clear Aqui pode dar banana A gente pode perder o game agora Se fizer o rush aqui Calma, vamos ficar aqui Pode ser um bait em alguém Pera Opa Matei aqui Vira nesse Vira, vira em todos Vira em todos Tô indo Vira, vira, vira Que eu dou penta Vira que eu dou penta Tô tentando chegar O cara já meteu o do flash Ah Mata, mata, mata Mata ele, Jiju Viga, meu topa, Jiju Nossa, viu A gente a vida inteira aqui, velho Gostaram Do meu odio Deixa vocês gostar Do meu odio Vamos lá fazer o varão Nós dois Vamos, pera Que eu só vou fechar A dançarina aqui Pra 200 de gold Mano, eu explodi o recarinho E um hit, viu Foi um Foi dois hits, na verdade Foi eu Tô longe pra caramba Não vou nem lutar Foi o outro Foi feio Os caras foram pro varão, hein Não, mal Tem que fazer, velho Não vai tentar cobrar Não, se eu cobrar Se eu cobrar isso daí Nós perde o mid É melhor deixar Tem que fazer Cobrar isso aí é loucura É melhor esperar os caras nascer E cobrar no dragão Tenta puxar aquele top lá Mas daí você pode ser fechado Se você tá essa wave aqui Tá bom, velho Pior que as caras já devem tá descendo aqui É, dragão deles também Não tem o que fazer Tem o que fazer, chat Eu não vou pra cima de quatro malucos Tem quatro malucos do dragão E a troca está top Melhor nem, mesmo Eu precisei defender o top Não tem o que fazer Falou Esse cara, mano XD Esse cara é muito mula Tinha minha vida um pouquinho Vou dar a volta A gente tem que levar esse mid Pra dar uma assustada nos caras Roubar essa jungle aqui Tem que puxar as rodas Ninguém tá puxando as rodas Tá feio demais esse jogo aí Tá feio, tá feio Nossa, tá rolando treta de novo Corre pra cá, fi Tem duzentas batatas ali Minha passagem por Ionia Trouxe auto-control Não é, tem que puxar isso aqui, gente Tem que puxar lá Tem que puxar aqui Não existe Esses caras do prata, ouro Faz esse aqui É totalmente errado Mete o pé Relaxa, relaxa Gastaram duzentas ult ali O top lá Vou ter que voltar pra puxar Tem que voltar Tem que voltar O cara pode dar um TP lá Tem dois TP no time dos caras Eu vou lá Ai, sai daí, velho Moleque estranho Mano, os caras ficam fazendo Arã no mid Que bagulho feio Toda a vida É isso, velho Vou pegar de pick-off Alguém aqui Opa, o cara tá dando B Ah, vou puxar isso aqui, cara Muito perto da torre Opa Isso, a troca tá vindo aqui Acho que eu mato ele Ele tá aqui, ó Tô com você, tô com você Tô com você, tô com você Ah, não Eu queria sair do bagulho Que eu achei que eu não ia matar E eu matei, velho Eu matei o cara Eu flechei pra não voltar Na prisão do maluco Tão subindo, Gigi Tem que dar B Nem eu imaginei Que eu ia matar o cara, chat Eu desacreditei, mano Por isso que eu flechei Achei que eu ia voltar na caixa Gigi, ó Gigi, ó Que é os caras aqui no mid Peraí, vai por aqui Vai por aqui, ó Acho que eu explodro Essa leona aqui Ai, não deu Ai, não deu, Gigi Tomei muito essa Tomei essa pecada Tomei goiabada a cascão Ah, vocês vão morrer Pra um cara que tem dois itens Eu vi que eu tô com quatro itens já Nossa Moeou demais isso aqui, viu Moeou demais, mano Duas mulas isso aqui, velho É duas mulas Das mulas mesmo, velho Ô, Nami Todo respeito Sai de perto desse Lúcio Anda comigo Ah, vou ter que dar GG, chat Tá começando em late game Late game, mano Qualquer bobo dá dano, velho Aprendo isso Qualquer bobo Qualquer bobo no late game Dá dano, velho Então eu tenho que Eu tenho que Já tá cadenciado demais Esse jogo aqui Será que a gente não podia Deixar fazer esse drag, hein Só que você entra na luta Se eu entrar primeiro Eu morro, velho Sabe onde aqui é full dano O cara foi puxar top lá É que ele tem DP Ele volta Fazer nada, não Não adianta me pingar, não Tá fazendo nada, porra O Nami não vem guardar, velho Olha o cara aqui, ó Velocidade A Nami não vem guardar, velho A Nami não vem guardar Opa Cuidado, GG Cuidado, GG Vou pagar sua ult É isso, sai fora Calma Tirou Entra o MF aqui O MF aqui Nosso time tá todo Todo atrás Ai, gente Não tem como eu te salvar, velho Meu Deus do céu Os caras também Não tem muito o que fazer Se eu entrar Eu morro, velho Sim Por isso que eu tentei Ir na frente Mas aí ninguém bateu Ah, fizeram o dragão Ah, que time ruim, velho Meu Deus do céu, velho Tá lascado isso aqui, velho É que eles tem três campeões Pra entrar na T-Fight, né Pra startar Não, o que vocês tão fazendo aí, velho Nossa, porque eles são com a alma agora De satanás ali É, o dragão do pirulito A gente não pode perder, não Sim Opa, ele vai vir aqui No primeiro tapa já castiga Não aceito aí Vamos, Lucien Vamos, gente Vamos querer Para, cagaçou tudo, velho Tô tentando chegar Vou encher minha vida aqui Pronto Ixi, tô voltando Tô voltando É a nossa luta É a nossa luta É isso Bora, mid Mid, 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 mid É GG É GG isso aqui, tá Tá Um reto, então Ah, é reto, é reto, é reto Manda um 30 kill, velho Mano, mas tem que tomar muito cuidado, chat Se vocês vão tomar cuidado com essa build aqui Nossa, tem flash Dá flash W nesse cara, tá É sério Dá flash W nele Na oportunidade, na oportunidade Pera Opa Na oportunidade Eu explodo qualquer um É o recarim O recarim, lógico que explode, né Opa Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, velho Ai, meu Deus do céu Leva, 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 GG Eu tô tentando GG, sai fora Eles laceram, eles laceram, GG Morreu, não, vai perder o jogo Vai perder o jogo agora Dá W nesse cara, dá W nesse cara Isso, sai fora, isso Usa a ult pra fugir Pra, 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 parar os caras Isso Boa, 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 boa Tá bom, tá bom, tá ótimo É isso aí 30 segundos eu nasço, tá Sai daí, moleque Calma, 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 calma Cadencei demais Joga, joga a batatinha, joga a batatinha Agora, vocês viram nesse cara Ele tá sozinho, ele tá moscando Ai, ai, boa Eu devo ter falado antes que vocês viravam Porque os caras ficam pra trás Ele tava moscando O, 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 o cara tem 4 itens já Late game, qualquer bomba dá dano Pode virar, pode virar Tenta segurar o jogo 4 segundos eu nasço Nasci Bate, bate, bate Ai, gijo de Deus O Victor, não? Ah, tá Foi o quê da Leona? Será que é um bait aqui? Gastei flash Mas matei, mano O Helo no Recarina e morre Coitadinho O Helo no Recarina e morre Os caras estão indo no bote Parar os caras Vem no mid comigo Eu não sei se precisou Fazer esse flash Porque agora eu não vou ter flash Tá ligado? Ah, tem um ward aqui Bora, sai Sai, sai, sai O cara tá Nossa senhora, moeu Moeu muito Pera, 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 pera Gijo Você tem que parar A MF, velho Ela vai ultar Ou o Victor, mano É isso Dragãozinho, dragãozinho importante, hein Matei o boss, hein Gente, aqui, ó Vai, Gijo Não para Não para, não para É isso Dragão, dragão, dragão Dragão, dragão, dragão DG, DG Jijo, o Recarina vai querer matar por trás, tá Eu vou lá Eu vou lá Olha o cara dando TP lá na base Vai estudar aí logo Matei Não, volta, volta a base Volta a base Volta a base, aqui tá feito Aqui tá feito Aqui tá feito Você tá com dragão aí Continua no cara Continua no cara Eu tomei stun O cara me travou aqui Ele correu na minha frente Hum, vou morrer Que isso? Meu Deus Vai perder o jogo Sai daí, cara Não faz isso não, moleque Ui Meu Deus do céu Acabou Acabou o ultimo do Atrox Acabou o ultimo do Atrox Vai, mata Mata Isso Calma, calma, calma Vai lá com ele, Gijo Vocês matam Vocês tem um dragão Todo bobo Late game dá dano Isso, pegou Matou Flashou Ele tem flash Ai, meu Deus do céu Vai morrer Meu satanás Sai daí, Gijo Ai, meu Deus do céu Não vai perder o jogo Minha mãe amada, mano Ai, meu Deus do céu Flash, flash, flash Foge, 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 foge Foge lá pro bot Pronto Mano, como é que eu não consegui combar o Atrox, cara? Não consegui combar o Atrox, chat Relaxa, eu nasci 10 segundos Pode dar B, pode dar B daqui Mano, tô com 9 mil de gold Foi defdense, né, chat? Foi defdense, velho Maldito Ih, esse pode ir Barão Se ele tivesse esperado Mas eles não tem Atrox, pô Nossa, Lazar Sai da minha live, velho Pelo amor de Deus, velho Eu 34 kill 25 Eu solei os caras, velho Como é que você fala Não deixa aqui um pros outros? Como é que eu vou deixar aqui um pros outros? Sendo que eu dou um hit nos caras, moleque Pô, cadenciei demais esse jogo, hein, chat Cadenciei demais, velho Tá dando banana aqui, hein Vai, gente, vai, gente Tanca, 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 gente Tanca, gente Nossa Tem que tirar esse bagulhinho do Victor, velho Eu realmente não conheci o Daniel Anny Só sai daí, cara Espera o Barão acabar que não tem muito o que fazer, não Meu Deus, morri É, eu matei o boss, tá Mas eu fui explodido Ixi, TP dos caras Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mata isso aqui Mata, mata isso Ele se matou Ele se matou Ele se matou Victor, 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 Victor Victor Tem que pegar o Victor Ô Gijo Eu tô indo nele Para aí, para o moleque Para o moleque MF, gente Alguém é um MF Tá tanca, você tá tanca Vai ganhando tempo Calma Meu Deus do céu Mano, cadê o Lucian? Cadê o Lucian, velho? Bate, Lucian Meu Deus do céu Sei lá, cara Mano, o Lucian tava lá atrás, velho Meu Deus Lucian Não, vai perder o jogo Vai perder o jogo Não vai perder o jogo Sai da base Acabou 83k de dano E o Lucian Deu menos dano Que o Gijo Que fez tanque Porcaria Porcos Javali Inúteis Eu vou ficando por aqui Curtiu a gameplay Deixa o like Comenta o que você achou da build O importante foi a build E não ganhar Tá bom? Redes sociais tá aí embaixo Rodin.like Pra assistir ao vivo E da Lê Tamo junto Valeu E aí E aí E aí